Olá, eu sou o Flávio e este é mais um vídeo de módulos para Arduino. E hoje nós vamos falar desse sensorzinho aqui. É um sensor de temperatura e umidade. É o DHT11. Mas olha, eu vou te dar alguns segredinhos para você não quebrar a cabeça com ele. Vamos lá, vem comigo! Eu já vou começar direto no segredo que eu quero contar para vocês. Olha, o uso desse módulo é simples. A conexão é simples, eu já vou te mostrar. Mas o segredo está no uso da biblioteca. Então, algumas bibliotecas que você encontra mais facilmente para o uso desse módulo, internamente essas bibliotecas utilizam a função delay. Imaginem assim, a biblioteca solicita informação para o módulo, executa um delay para esperar uma resposta e aí depois, pegando a resposta, ela devolve para o seu sketch a informação lida. Acontece que enquanto a biblioteca está executando o delay, o Arduino dá umas travadas. Ele vai ficar esperando essa informação. Então, isso é prejudicial caso você for utilizar o Arduino com outras coisas. Se o Arduino será usado apenas para a leitura do sensor, sem problema nenhum, você pode utilizar essas bibliotecas. Mas, vamos supor que eu quero utilizar essa biblioteca também com um motor de passo. O Arduino vai controlar as duas coisas. Ler os dados e atualizar o motor de passo. Então, o que acontece é que, enquanto existe a leitura desse módulo, esse motor de passo vai dar umas travadas também. Não vai funcionar direito. Justamente, a biblioteca que eu vou mostrar para vocês resolve essa questão. É uma biblioteca que eu também encontrei na internet, mas ela é especial porque ela não utiliza nenhum delay lá dentro dela, e sim, ela utiliza um recurso de interrupção. A gente nem precisa entrar muito no que é interrupção, como funciona. Eu já vou te explicar exatamente quais são as portas que você pode utilizar e como utilizar essa biblioteca. Deixa eu, então, começar te mostrando aqui as conexões. Veja que aqui, nesse módulo, nós temos três pinos. O pino de cima é o de VCC, o do meio é o de dados, e o de baixo é o GND. Então, veja, eu vou ligar aqui três jumpers para ligar diretamente no Arduino. Vamos colocar aqui o vermelho no VCC. Esse verde eu vou colocar aqui no pino de dado, ou seja, o pino de sinal. E o preto eu vou colocar aqui nesse pino de GND. E agora, vamos ligar no Arduino. No Arduino é muito simples. A gente vai ligar aqui o vermelho no pino de 5 volts, porque esse módulo aqui é um módulo que trabalha em 5 volts. Vamos ligar o pino preto no GND. E esse pino verde de sinal, nós vamos ligar em uma porta digital. Mas aqui, atenção, tem que ser uma porta digital que tenha o recurso de interrupção. Então, veja no esquema do seu Arduino. Se você não estiver usando o Arduino Uno, veja no esquema de pinos do seu Arduino quais são as portas que contêm interrupção. No caso do Arduino Uno, essas portas podem ser ou a 2 ou a 3. Então, vamos ligar aqui na porta 2 esse pino aqui. E agora que já conectamos, vamos para o sketch. Então, de novo, esse sketch está aí na descrição do vídeo para você baixar. E olha, me acompanhando aqui, nós temos a biblioteca ID DHT11. Então, essa biblioteca também está aí na descrição e é justamente ela que vai deixar o nosso sketch muito esperto. Então, olha, como eu falei, o pino digital onde nós ligamos aqui o sensor, tem que ser um pino que tenha o recurso de interrupção. No Arduino Uno, nós temos aqui ou a porta 2 ou a porta 3, que possuem também a interrupção de números específicos. No caso, a porta 2 utiliza a interrupção de número 0. No caso, a porta 3, a interrupção de número 1. Veja que no Arduino Mega, nós temos, além das portas 2 e 3, utilizando as mesmas interrupções, nós temos a porta 21, 20, 19, 18, utilizando outras interrupções. Ok? São mais opções de portas no Mega. No Leonardo, só para também te mostrar que é diferente, nós temos aqui já a porta 3 utilizando a interrupção 0. A porta 2, a 1 e assim por diante. A porta 0, a interrupção 2. Conectado nas portas corretas, aqui nós temos, então, a inclusão da biblioteca, ou seja, o uso da biblioteca dentro do nosso sketch. E aí, depois, aqui embaixo, vamos definir aqui duas variáveis que serão utilizadas mais aqui embaixo. Essa aqui será a variável onde teremos o pino, onde o sinal do sensor está ligado, e depois aqui é o número da interrupção, que tem que estar relacionado àquele pino. Tá bom? Depois aqui, nós temos a declaração de duas funções que vamos entender lá embaixo. E aqui é a instanciação do objeto que será utilizado para controle do sensor. O objeto vai se chamar DHT11. E aqui a classe que veio lá da biblioteca que nós incluímos. Então, nós estamos passando aqui como parâmetro, nessa instanciação, o pino, certo? O número da interrupção e aqui a função declarada aqui em cima, que nós vamos ver lá embaixo também. Essa função é para que a interrupção funcione. Só isso. Depois aqui no setup, não precisamos especificamente de nada. Nesse sketch, eu estou apenas mostrando lá no serial que o sketch já iniciou. Mais nada. Aqui, veja, eu tenho algumas variáveis que eu coloquei. Você pode, inclusive, colocar elas lá em cima. Não precisa estar aqui embaixo. Que são as variáveis que a função que eu estou deixando aqui no sketch para vocês, ela já vai atualizar essas variáveis de acordo com a leitura do sensor. Então, no sketch que você fizer, pode ler diretamente essas variáveis que a informação já estará atualizada. Tá bom? E aí, aqui, por fim, a função loop, que você vai precisar apenas executar essa loop DHT. Está ali embaixo. Eu já explico rapidinho ela. Se você não precisa nem entender o que ela faz, basta você executar ela aqui dentro do loop para que essas variáveis aqui já estejam alimentadas automaticamente. E sem uso de delay, sem travar o Arduino. Ou seja, aqui no loop, você pode fazer qualquer outra coisa. No caso aqui, eu estou simplesmente também mostrando na porta serial as variáveis que foram lidas. Mas aqui eu posso fazer qualquer outra coisa sem interrupção, sem travar. Por exemplo, eu poderia posicionar um motor de passo. Eu poderia atualizar um display touch. O display touch estaria mandando informações para o Arduino. e essas informações não seriam perdidas. Porque imagine, se eu estou apertando alguma coisa no display touch, essa informação vai para o Arduino. E justamente nesse momento o Arduino está lá parado no delay daquela biblioteca do sensor, eu perco essa informação. Então, aqui não tem problema. Como não tem delay, o loop vai ficar constantemente em execução. Então, a gente não vai travar o Arduino mesmo. Depois, aqui embaixo, essa é a função que trata a interrupção e simplesmente copie do jeito que está aqui e cole no seu sketch. Ou seja, ela executa essa função interna da biblioteca para que ela se atualize. E aqui, a função loopDHT que a gente executou lá dentro do loop, que o que ela vai fazer é simplesmente atualizar a leitura daquelas variáveis. Então, aqui é só um controle de tempo, ou seja, de tempo em tempo. Por exemplo, de um em um segundo, ela vai lá e atualiza o valor da variável. Ela vai lá, faz a leitura e atualiza o valor. Depois, aqui é um controle, ou seja, se a leitura já foi atualizada, então ele vem aqui, verifica se houve algum erro na leitura. Então, lá no monitor serial, ele vai mandar o erro, se houve algum erro. E depois, aqui embaixo, ele finalmente atualiza o valor de cada variável com o que foi lido aqui no sensor. Tá bom? Então, essa biblioteca, ela tem as funções, basicamente, aqui em cima, de acquire, ou seja, é a função que manda a biblioteca pedir para o sensor uma informação. Depois, tem aqui essa função acquiring, ou seja, a sua licitação ainda está sendo trabalhada pelo sensor ou não. Então, se não, a requisição já foi solicitada. Temos aqui a função getStatus, ela vai pegar do sensor, ou melhor, do objeto, se a leitura foi ok, ela pega lá no objeto, a leitura foi ok, se houve erro, ela pega o erro. E aqui, depois, finalmente, as funções getCelsius, getHumidity, getFahrenheit, que você pode usar também lá no seu sketch, essas funções diretamente, o objeto e essas funções. Não precisa, necessariamente, usar essas variáveis que eu coloquei aqui nesse exemplo. Coloquei as variáveis para facilitar. Então, lá no loop, no seu sketch, você verifica, você consulta essas variáveis, já com o valor que está lá dentro, que é o valor alimentar. Então, vamos lá, vamos carregar agora, esse sketch aqui no arduino. Já, previamente, eu já tinha carregado. Então, com o sketch carregado, a gente já pode abrir aqui, o monitor serial, e ele vai ler constantemente, agora, como está lá no loop, e não tem mais nenhuma função lá dentro, a única coisa que ele faz é ler o sensor, ele está muito rápido aqui. Se eu quiser, eu venho aqui para o autorrolagem, para poder ver o que ele leu. Então, está aqui, a temperatura Celsius 26 graus, a umidade relativa 39%, e até o ponto de orvalho aqui, em 10,96 graus Celsius. Tá bom, gente? Então, um segredinho é o uso dessa biblioteca, que está aí na descrição, para você poder baixar, o como usar esses sketch, também para você baixar tudo prontinho, para que você possa usar esse sensor, sem travar o seu arduino. Beleza? Bom, é isso, então. Um grande abraço aí, para os nossos patrocinadores, lembrando a você, que eles têm coisas boas para vocês. Não é só patrocínio aqui, para alimentar o canal, não. A AURESID, é a Associação Brasileira da Automação Residencial e Predial, e eles têm lá cursos profissionalizantes. A nossa parceria, a gente está trazendo informações, desse ramo, aqui para o canal. Então, logo a gente vai ter vídeos, também, explicando para vocês, recursos, equipamentos, da automação residencial. E também, lá você tem cursos profissionalizantes, se você quiser entrar nesse mercado. É um mercado muito bom. Tem profissional, está precisando de profissional, tem pouco profissional, então, fique esperto lá. Também, temos a LADER Treinamento, com cursos profissionalizantes, no ramo de automação industrial. Se você quiser programar robôs, máquinas industriais, esteiras, olha, lá você tem cursos, muito, muito bons, com certificados, reconhecidos pelo CREA. E, tem um curso de LADER Online lá, que a gente, com parceria aqui com o canal, você tem 50% de desconto. Manda um e-mail para a gente, aqui no canal, brincandocuideias, arroba gmail.com, que a gente te entrega o cupom de desconto, para você aproveitar esse curso, tá bom? E também, a Alpha 3D, grande parceirão, com impressão 3D, a gente fez junto aqui, esse case, esse display, eles desenharam, imprimiram, e entregaram a peça, prontinha. Você tem aí um desenho 3D, uma ideia? Liga lá para eles, que eles elaboram para você o projeto, te entregam a peça impressa, com uma boa qualidade, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto